Porque nesse momento, senhoras e senhores, mais um convidado de garbo e elegância nessa programação. Hoje falaremos de numerologia com Aparecida Lívia Lívia! Obrigada, obrigada. Uma delícia estar aqui com vocês. Olha, minha filha mandou muitos beijos, viu? E todos os amigos dela também. Muito bem. A sua filha está com que idade? 16. 16. É um bebezinho ainda. É um bebê. Não deixa ela ouvir esta porcaria que esse é um programa. Mas ela ouve! É um programa que realmente, eu se eu fosse pai, eu não deixava... Dava uma surra. Dava uma surra se o meu filho ouvisse. Tanto é que nesse horário, meus filhos são proibidos de ouvir rádio. Ah, não faça isso. Eles adoram o programa de vocês. Não, não. Eu proíbo e eu bato muito quando ele sintoniza a jovem. Você não tem cara de mal, não. Não, claro. De pai rígido. Muito rígido, muito rígido. Minha querida Aparecida Liberato, você está aqui neste programa hoje e vamos falar de numerologia. Certo? Vamos. Mas antes nós temos uma surpresa, que eu gostaria que você olhasse para trás. Olá, gostei, Aparecida. Olá, você diz que se olha! Temos uma surpresa aqui neste programa, para você, que é a presença de Silvio. Vai, Pablo! E Pablo do qual é a música. Esse é o Pablo? Esse é o Pablo. Gostinho! Gostinho no nosso programa, no time dos homens, vem dizer gol! É isso, Unida! Bola! É o Gugu! E no time das mulheres, Sabrina Sato. Aparecida Liberato, minha irmã, e também Carioca! Bom, mas por favor, por favor, Pablo, Silvio, pode sentar, Silvio. Eu não tenho que sentar, Silvio. Vamos falar de numerologia aqui, neste programa. Senta aqui, Silvio. Não, pode sentar. Não, senta aí. Senta aí, Silvio. Deixa o Gugu lá. Vai lá. Eu volto para você sentar, Gugu. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Mas vamos falar de numerologia. Vamos. Esse é um assunto... Tem muita gente que é fã de numerologia e acredita... O cara toca a vida baseado nisso. Exatamente. A minha mulher também é uma filha da mãe que acredita em numerologia. E eu odeio essas pessoas, porque elas mudam o nome dos filhos e complicam a vida. Tanto é que meus dois filhos, eu não sei escrever o nome dos dois, por culpa da numerologia. Você acredita? Eu não acredito. É mesmo. Estou falando para você. Eu não acredito. É mesmo? Mas ela coloca assim o nome que é impronunciável? Ela fez aquele negócio, ela vai ao numerólogo, aí lhe dá várias opções. E normalmente são opções... Não, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. As opções, quem tem as opções são os pais. Porque eles é que têm a inspiração para colocar o nome naquela criança. E aí o numerólogo pode estar falando para os pais o que significam aquelas opções que eles escolheram. Mas isso funciona mesmo? Quer dizer, para a escolha de nome de criança, não. Porque os nomes são escolhidos assim, por inspiração mesmo, coisa de alma. E os pais colocam os nomes que eles querem nas crianças. Agora, isso funciona quando você tem uma assinatura ruim, ou quando você tem um nome profissional ruim, aí sim funciona. Você está mudando o nome artístico, aquele que vai no cartão, sabe, profissional. Aí sim, você muda o número da casa, também funciona. Aí você muda, não muda o número da casa, mas coloca uma letra naturalmente, aí funciona. Por exemplo, o Silvio Santos, todas as empresas dele, ele acredita na numerologia, não é? Hein, Silvio? Quem te falou isso? Ah, eu sei. É verdade. O nome dos programas, tal. Não, eu vou te falar uma coisa, vou falar uma coisa para vocês, o Silvio Santos. Olha, ele, o nome dele, que é Cenoura Abravanel... Cenoura. Cenoura. Cenoura, é porque emenda tudo, Cenoura Abravanel. Pera aí, Silvio, deixa eu falar. O nome dele tem uma energia, o quê? Três. Então, somando todas as letras do nome, enfim, cada letra tem um número, somando tudo vai dar um número três. O quê que é o número três? É o destino dele. O nosso nome de nascimento fala sempre sobre o nosso destino. O destino dele sendo um três é um destino que diz que é na área da comunicação, porque o três é o número da comunicação. Aí ele tem tanta, tem tanta inspiração, o Silvio Santos, que na hora que ele foi escolher um nome para ele, artístico, né, que ele explica, porque ele gostava do nome Silvio, e aí Santos era um nome comum aqui no Brasil, então... Ele disse que ele falou assim... Ah, põe Santos que os Santos ajudam. É. Ele falou quando ele foi... É verdade, é verdade. Aí pronto. Põe Santos aí que os Santos vão me ajudar. Tá jogando mal, mas ajuda. Agora, se for somar Silvio Santos, olha que incrível, também dá três. Então, quer dizer, é outro três para a vida dele, ou seja, está potencializando aquela energia da comunicação, então do destino dele. Quer dizer, existem pessoas que nascem com um determinado destino, com um número, e depois arrumam um nome fantasia, um nome fictício, um nome artístico... Um pseudônimo. Um pseudônimo, e aí o que acontece? É ruim, não potencializa aquele número dela, e aí a vida não corre tão bem assim. Agora, dizem que o nome do Senna, o Ayrton Senna, era meio zicado, não é? Dizem que era meio zicado. Agora, como é que pode ser o nome zicado se ele foi campeão também? Três vezes. Ele morreu, é. Isso que eu não consigo entender. Eu não sei porque era zicado. Mas ele morreu jovem, né? Mas... Sério? Morreu, mas... Mas foi campeão. Pois é, foi sucesso. Eu tô com oitenta já. Peraí, Silvio. Desculpa. É o assunto aqui é sério. Isso é um assunto bacana. Você tem setenta e poucos, né? Não, não. Oitenta. É porque eu omito. Não, na realidade, eu não sei, precisaria estar fazendo o nome dele, mas não tem nome zicado, não. Não existe isso. Todos os números têm aspectos positivos e todos os números têm aspectos negativos. Então, não tem um nome que seja pior, não. Nada disso. Existem, sim, as pessoas muito diferentes. Então, tem as pessoas que vieram para lidar com negócios, que são os grandes empreendedores. Tem as pessoas que vieram para trabalhar na área da comunicação. Tem as pessoas que são os iniciadores, os da liderança. Esses nasceram com o número um no nome. Tem as pessoas que são aquelas idealistas, que gostariam de fazer o mundo, do mundo um lugar melhor para se viver. Essas são as pessoas que têm no nome o número nove. E assim por diante, cada uma veio para fazer alguma coisa. E agora você está lançando um livro falando de número... para empresas. Numerologia e sucesso profissional. Não só para empresas, vou lançar no segundo semestre. Mas também para as pessoas que querem ter sucesso profissional na vida. E lá dá o quê? Dá para fazer o cálculo? Dá, ó. Não, eu ainda não terminei o livro. É só para dar um... E diz que placa de carro também você vai lá e dá uma... Dá uma disfarçada. É, vai levar com o pequenininho lá também na chapa do carro. Porque assim, tem chapa aqui, tem um número tão ruim, tão ruim, que você fica muito exposto ao acidente. O meu é cheio de quatro. Então. De quatro. Você bate pouco, é. O carioca é de quatro. O meu cunhado... Quatro vezes. Ele pegou e vendeu. Fez bem ter vendido, né? Agora nunca mais bateu. E o que tem que ter o número do capeta na chapa do carro? Verdade? 666. Qual é o número do capeta? 666. Qual é o número do capeta? Não, não, não. Number of the beast. Tá lá no livro do apocalipse, que é o demônio. Não, simplesmente quer dizer que é o número do fim. O apocalipse é isto, é o fim. E o 69? 69 é o número do amor. Que beleza. 51. Vou fazer o seletor deles. 51. 51. Eu já fiz muito. É o que ele gosta. Já passei de 70 já. E você, Silvio? E você? Eu também, como vai você? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida com você, Aparecida. Você era fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga. Você que trabalha com línguas. Não. Também, também. Não, a fonoaudióloga precisa fazer exercício com a língua. Claro. Para aprender a engolir direito. Eu me engolo direito. Tem gente que engole. Mas também... Chama deglutir. Mas com esse ventão não dá para você engolir. Ah, mas é que eu tiro. Tem gengivite, coitado. Eu já li. Eu me chamo de goiaba. Aparecida. Mas eu fiz uma coisa, Aparecida. Você ganha durante algum tempo? Você foi apresentadora ao lado de Leão Lóbulo. Foi. E Astrid. Leão Lóbulo e Astrid. Um leão, por um acaso. Eu não sei se eu devo perguntar. Ele belisca o azulejo. Quê? Belisca o azulejo. Belisca, belisca. Mas você já falou. Não, mas eu estou perguntando a ela. Eu não estou perguntando para ele, não para ela. Mas eu trabalhei com ele. E daí? Eu trabalhei. Trabalhei com o leão. Ele puxou o seu tapete, me falaram. Me falaram que ele foi. Depois você caiu. Quase morreu. Leão é gente boa. Leão é um amor. O Leão é super, meu amigo. Aliás, Leão e Astrid. O que eles me ajudaram? Porque eu cheguei na Band, eu não tinha experiência nenhuma. Eu nunca tinha feito isso. Apesar de ter um irmão que é bom na televisão. Sim, mas eu era fonodióloga, sou fonodióloga. Então não tinha nada. E numeróloga, não tem nada a ver. E aí, com Astrid e com o Leão, eles me apoiaram muito e me ensinaram muita coisa. É verdade. Eu acho que ele tem um programa sozinho agora. Pois é. Vai muito bem. Você tem vontade de fazer um programa de televisão, assim, de numerologia? De numerologia, tenho. Dessa área de esoterismo, não precisa ser só numerologia, porque tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal, em astrologia, no tarô. Então, eu gostaria assim. Mas eu acho que isso tudo que eu passei na Band foi uma preparação. Foi uma grande escola para mim, para depois eu poder fazer alguma coisa nessa área da numerologia. Agora, existe algum número específico, assim, por exemplo? Existe, sim. Eu estou, por exemplo, com uma gata maravilhosa e, às vezes, não combina. Rogéria. Pode ter a ver alguma coisa com o número. Você não combina com ela? Ela não combina com você? De idade, por onde, mais ou menos, pode ter uma ideia disso aí. Aí, bom, aí é assim. Se você tiver o número 5, o número 5 é aquele número, sabe? Aquele que pega. E depois a gente faz seu número, a gente vê se é você que está pegando ou se é ela que está pegando, assim, né? Com o 5. Porque o 5 é o número do fogo, entendeu? Queima. O fogo queima. O 5 é o que queima. É o que queima. Queima os outros direto, né, Igor? O cariocas só combina com o queimado. Queima do puca. Queima direto. Você nem viu, eu estou queimando. Agora, deixa eu perguntar. Por exemplo, casal. Certo, casal. São dois nomes. José Antônio e Maria Antonieta. Isso também, junto, dá uma... Dá, dá. É mesmo? É, o que dá mais legal é na data de nascimento. Então, a pessoa que tem um número... Porque o seu número principal é aquele que você soma o dia, mês e ano de nascimento. Esse é o seu número mesmo. E existem números que não combinam. Por exemplo, um número 7. Se a pessoa somou data de nascimento inteirinha e namora uma outra pessoa que também deu o número 7, são duas pessoas que vão ver cada uma no seu quarto. Cada uma na sua casa, um no estado do Brasil, outro no outro. E vivem muito bem assim, porque são pessoas que elas se bastam a si mesmas. Então, elas têm um difícil relacionamento. Agora, se é uma pessoa número 5, né? E com outra pessoa número 5, aí aquilo é um vulcão, o relacionamento dos dois. Então, tem muito a ver, sim. Isso é a compatibilidade numerológica. Mas se não dá certo, o cara tem que mudar a data de nascimento dele? Como é que foi? Ele vai entender. Ele vai entender que... O legal da numerologia está aí. E você saber as coisas boas e as coisas mais difíceis que comprometem o seu relacionamento. Então, ele vai procurar entender o que se passa com ele. E ele, então, vai procurar mudar ou aceitar. É, quer dizer, não vai mudar muita coisa na vida do cara, mas ele vai saber, mais ou menos, por onde ir. E que já é uma grande coisa. A numerologia funciona como uma grande terapia. A partir do momento que você se conhece, você interfere, você modifica. Mas o cara que acredita muito nisso, não fica um cara meio chatonildo? Mas sabe, não tem. Não existe isso. Se eu tenho um amigo que fala, só posso assinar um contrato dia tal, que é um dia bom. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Existem mesmo dias em que você deve tomar decisões e outros em que você está tão... Por exemplo, se você está num dia que a sua energia é uma energia 9. Quando você está num dia... A gente não acorda dia que a gente está triste? Não tem explicação para isso? Eu estou num dia 9 tem uns 3 anos. O dia 9 também. É verdade, Bola. Coitado, Bola. Coitado. Ouvintes ou mais ouvintes? Perguntas? Vai, brigão, brigão. Gugu, você que está aí. Olha, gente, esse programa é sério. Vai, Gugu, joga o brinquedo pra cá. Olha, Silvio. Olha, pergunta séria. O Leão Lobo trabalha com os artistas. Depois de você saiu de lá, eu queria saber se o Leão já falou, já contou alguma fofoca sua, se você ficou chateada com ele, Cida. Ah, não sei. Porque ele fala de todo mundo, já falou de mim, de todos os artistas, ele fala. Não, ele fala. É o trabalho dele. Ele está a boca grande. Ele vai falar. Então, pode ser que ele tenha falado, sim, não sei. Mas você ficaria sensável. Vou perguntar pra ele. Você ligaria pra ele? Vou ligar. Eu tira satisfação assim na hora. Claro. Ligo pra ele. Vamos ligar já? Vamos ligar. Leão Lobo. Leão Lobo. Leão Lobo. Leão Lobo. Leão Lobo. Vamos ligar pro Leão. Diz que elefante está aqui. Não fala assim do Leão Lobo, não. O Leão Lobo é um cara muito bacana. É muito legal. É um cara muito legal. Nossa, muito amável. É que ele faz esse gênero de fofoqueiro. É lógico. E o fofoqueiro, de vez em quando, tem que dar. Mas ele nunca fala mal, assim, muito das pessoas. Ele não gosta de falar por trás. Prefere que falem. Ele não fala mal. É jornalista, né? O Leão, jornalista, tem que dar o foco. É verdade. Tem que falar. Tem que fofocar. Muito bem. Muito bem. É pergunta. É pergunta mesmo? Você pergunta. Foi o ônibus. Existe várias coisalidades para saber de futuro, de coisa, coisa e tal. Queria saber se você acredita na numerologia. Não sei se é o que você faz, mas se acredita também na macumba. Se acredita também no centro espírita. Não sei se é o centro espírita. Nossa, misturou. Tá louca. Não, não, não. Fazer pergunta. A macumba, a macumba, você consegue mudar o destino. A vidente fala que tem o destino. Queria saber se pelo número dá para saber também, negócio ruim, você vai morrer, porque é só coisa boa. É só coisa boa que fala. Não, não. Não fala só coisa boa, não. Tem as coisas que não são tão boas assim, claro. Tem o ano da puxada do tapete, tem o ano das perdas, tem o ano das grandes mudanças e que podem não ser muito boas. Então, numerologia dá para você fazer. Não é uma previsão, mas é uma perspectiva. E a macumba? Então, porque é assim, ó. A macumba eu não sei, porque eu nunca fiz. Mas você acredita no que possa? Não. Não, acredito no pensamento positivo. Imagina alguém que lê a sua mão, fala assim, tem que fazer, imagina. Você sabe que tem gente que lê a mão de uma maneira muito, muito legal. Isso eu acredito sim. Tem o nome da que se gravava. Cigana, não sabe nem ler. Cigana, não sabe ler. Mas sabe ler a mão. Mas sabe ler a mão. É outro tipo de leitura. Por que a gente é assim, ó? Tem um ano que a gente está mais ou menos assim, tudo. Aí no outro ano a gente está lá em cima e depois a gente começa a descer de novo. Aí vai. Por que tem que ser assim, tudo? Porque assim, o que acontece na nossa vida... Parece que é um ciclo mesmo. Mas é ciclo mesmo. É um círculo. O ano numerológico começa no dia do seu aniversário e vai até o outro aniversário. E nesses anos, você pode estar no ano 1, ano 2 ou ano 3. Enfim, você, Sabrina, que fez aniversário no dia 4 do 2, fez agora. Então, a gente vai somar 4 mais 2, que é fevereiro, né? Dá 6. E mais 2004, que é este ano. Então, 6 mais 6 de 2004 dá 12. Certo? Dá 12. Vamos pegar esse 12. 1 mais 2. Dá 3. Então, você, Sabrina, no dia 4 de fevereiro de 2004, entrou no ano 3. O que significa estar no ano 3? Lembra que o 3 é o número da comunicação. Comunicação. Significa que este ano, mais do que nunca, você vai estar expandindo o seu trabalho na área da comunicação. E que vai ser muito bom. O ano 3 é um ano muito próspero. Muito. 4 não é, né? E o amor, neste ano, vai chamar Ricardo. O 4 pega. O 4 não é o amor. 4 pega. Já peguei o carioca. Isso aqui não é sessão. Ouvir. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Viu consulta aqui agora. Qual que ela sabe o nome? Consultório. É, eu quero saber mesmo. Muito bem. Leandres. Eu vou ser sincero. Eu não acredito nessas coisas, sabia? Também não. E a Pepela? A Pepela acredita. Alô. Alô. Quem fala? É Yara. Olá, Yara. De onde? De Campinas. De Campinas. Você tem alguma pergunta, Yara? Tenho sim. Aparecida. Sim, senhora. Aparecida. Oi. Boa tarde. Boa tarde. É, eu somei a data de nascimento minha e do meu noivo, né? É. E o total deu número 11. Ambos. A sua e a dele? Isso. Tá. É chifre. É chifre. Olá. O chifre. Esse número 11 é o número muito preferido pelo carioca. É um atrás do outro. É atrás de você, sempre, né? Ai, aparecida. Ai, caramba. Então, o 11 é assim. São duas pessoas, assim, que são... Que no relacionamento podem ser estressadas, entendeu? Uma... É, meio, meio, sem compreender o que a outra pessoa quer dizer, o que a outra pessoa... É... Porque não existe muita calma, né? Entre... Nesse relacionamento. Agora, são duas pessoas... Vocês são duas pessoas que são... É, tem capacidade de realizar muito na vida e de conquistar muito na vida. Então, os dois juntos, nossa, podem crescer muito. Viu? Tá super certo. É só lidar com esse estresse. Muito bem. Os caras vão querer... Não, vai ser chato. É, agora vai ser... Nós vamos cobrar agora. Exatamente. 0,300. Alô. Oi, Emílio. Quem fala? Camila. Pois não, dona Camila. Ai, Emílio, eu te amo. Te amo. Vai. Faz a pergunta. É, eu queria saber, assim... É, eu tenho... Eu fiz a minha... A minha... O negócio da soma, daí o meu número deu seis... E o do meu namorado deu cinco. Você somou a data de nascimento inteirinha, tem que somar mil e novecentos. Aham, somei. Tá. O primeiro, o meu, deu 33 e o dele 23. Eu somei e o meu deu seis e o dele cinco. Ó, e tá vendo? Já chegou um cinco aí. Quer dizer, o cinco é aquele que gosta das novas... Da pega, da pega. É. Pode buzinar. Fogoso. É o fogoso, é, que gosta das aventuras. E você que gosta do amor, é toda amorosa. É uma super boa combinação. Bonita. Bonita você. É. É verdade. Ele tem mão de polvo. Bonita e fogosa. É verdade. Alô. E deu onze também, né? Quem fala? Olá, Emílio, tudo bom? Quem é? É o Antônio. Olá, Antônio. Tudo bem? Tudo bacana. Eu tava te ouvindo aí. Você não é supersticioso, né, Emílio? Eu não sou. É, por isso que você não acredita nessas coisas, como eu também não acredito nesse tipo de coisa. Mas a minha pergunta pra aparecer é o seguinte. Não, se você não acredita nessa... É, não acredita. É, não acredita. Como é que surgiu isso? Ô, animal, a numerologia é do tempo dos reis. É, quem é o pai da numerologia? Dos faraáquios. Olha, Pitágoras, que foi lá de 500 anos antes de Cristo, é a pessoa que sistematizou a numerologia. Mas a numerologia é usada, a energia dos números é usada muito, muito tempo antes de Pitágoras, tá? E é usada em todo o mundo, por todos os povos. Tá certo. Eu não conheci essa parte aí. É. Tá bom. O que você quer, Ojege? Vai estudar. Eu? É. Só queria tirar essa minha dúvida. Não tem dúvida mesmo, você ligou pra encher o saco. Não, liguei não, pra saber realmente como é que surgiu a numerologia no mundo, entendeu? Hum, esquina. Tá certo. Tá, eu não conheci essa parte, agora ela explicou aí. E aí você ficou sabidão. Não, não, porque... Muito bem. A vantagem de ter numa grata vem, você vai tirar uma tecla na cor. Ah, eu não conheci essa parte, eu não conheci essa parte, eu não conheci essa parte. Ah, eu não conheci essa parte, eu não conheci essa parte, eu não conheci essa parte. Oi, tudo bem? Meu nome é Leandra. Muito bem, Ana Alessandra. Tudo bem? Não venha com mim. Não sou reaventura de você. Tá, venha comigo de nada, amor de Deus. Não é no meu de nada, não. Eu tô ano 9, e eu gostaria de saber que é ano bom. Certo, tá? É oi, doi, que é o aniversário, mais dois, meia e quatro. Isso. Seis, sete, oito, nove, não, não. Deu dez. Não é, deu dez, deu dez. Porque é dois do dois e mais seis. O Jegue não sabe nem contar, ó. Vai estudar. É o Jegue não. Burralda. Olha aqui, você tá no ano um, você tá no ano um. E o ano um é o ano de começar, imagina, você acabou de sair do ano 9, que é o ano de terminar, então você tá num ano maravilhoso agora, viu? Ah, muito obrigada. Nada, um beijo. Apesar do Jegue, beijão pra vocês. Apesar do Jegue. Ai, Jegue. Eu vou tocar mais uma música. Engraçado que só mulher gosta, né? Não é não, não é não. Tem muito homem que o homem não assume, não assume que gosta. Não, mas tá cheio de homem. Mas você vê, é só mulher que tá ligando. É assim, mais... É, não, mas é porque eu acho que os homens têm vergonha. As Biba vai começar a ligar. É verdade, é verdade, é verdade, os homens. Daqui a pouquinho a gente volta, vai ligando aí, ó. O telefone disparou 0800-611-109 aqui na Jovem Pan. Estamos falando de numerologia com ela. Aparecida liberado. Certo, Silvio? Certo, exatamente. Você tava se engraçando com a nossa... Não, aparecida. Você tá dando em cima. Você respeita, bicho. Você respeita ela, ó. É, eu sou vagabundo. Para de graça, Silvio. Mas, ô, 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 ô. Oi, Silvio. Parabéns pela irmã que vocês têm ouvido. Olha, Silvio, eu respeito. É muito bonito, é. Aparecida, você é casada, solteira. Bonita, ele quis dizer, bem gostosa. Exatamente, é. Mas aí eu vou abreviando, pego leque. Olha a sua senhora, hein. É. A minha senhora é muito silventa, viu, Aparecida? Então, toma cuidado, né? Eu tomo cuidado, ela toma cuidado, também. Mas me diz uma coisa. Toma remédio, né, Silvio? Toma cuidado. É, me diz uma coisa. Quanto você cobra numa consulta, assim, com uma pessoa que não é tão famosa como eu? Ou tem um cachê, ou tem um preço, tudo igual. Eu posso dar meu telefone? Pode. Pode. Dá pra ver que eu coloco no bolso. E daí você... Aí liga lá e fala assim com a Patrícia. Não, eu quero falar com você. É 0 operadora 11 4195 3922. 0 operadora 11... 4195 3922. 4195? Aí ela fala o valor. Se você fizer um preço bacana, eu levo agora a minha filha que casou com o meu gerro. Ah? É, porque eu tô pensando em... Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você fez o numerologia no seu telefone também, ou não? Tudo na sua vida tem um... Baseado nisso. É, não. Telefone não. Telefone não. É o que chega. Não, eu também não sou assim, desesperada em relação à numerologia, não. Numerologia dá, assim, uma... Oferece um norte, assim. Eu vou me norteando pela numerologia, escolho datas pela numerologia. Os nomes dos meus livros são balanceados de acordo com a numerologia. Filhos também ou não? Não, filhos não. A placa do carro do seu carro. A placa do meu carro tem uma letrinha. Já bateu? Eu não consegui a placa que eu queria, mas tem uma letrinha. Você já bateu alguma vez? Não. Não. Só bateu em você? Não. Também não. Também não. Então, eu escolho os dias principais aí que eu tenho uma reunião, por exemplo. Eu escolho para viajar, escolho os melhores dias. Para viajar? Não fala isso. Imagina o cara que... Olha, eu vou falar uma coisa. Uma vez eu estava com uma pessoa, eu fui dar uma palestra, essa pessoa me levou para dar uma palestra, e nós estávamos em Aracaju e saímos do hotel, chegamos para pegar o avião no aeroporto. Ai, que vergonha. Quando chegamos lá, o avião tinha subido já. E aí, em Aracaju, tem um voo por dia, né? Voltamos para o hotel. E ela ficou desesperada. Eu disse, olha aqui, Beth, ou eu ou você estamos num dia 4. Porque não é possível. Tanto azar. Só num dia de energia 4 mesmo. Ah, parecida. Você também, com essa numerologia. Também agora vai explicar que nós perdemos o avião por causa disso. Ih, mas uma de nós duas não está bem. Vamos fazer a numerologia? Conclusão, a Beth estava no dia 4. O avião ia cair? Não. Não, não. O 4 sempre dá uma amarração e você não consegue fluir. Mas quando você vai pegar um voo, você escolhe o número da poltrona? Não. Não, aí já é demais. Quando a mulher está mal-humorada, então, ela está... Quando a mulher está mal-humorada, ela está naqueles dias. Dia 4. Então, não. Aí depende. Se ela estiver de TPM, não tem nada a ver com o dia 4, né? Muito bem. Muito bem. Ouvintes, ouvintes 0800, 111, 109. Alô, Jovem Pan. Alô, Ana Paula, do Tibam. Olá, Ana Paula, tudo bem? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta para a parecida. Oi, Ana Paula. Não vem com o número do esposo. É, número de namorados. Não, namorado não. É número de quê? Eu sigo a religião da deusa, então, eu gosto muito de numerologia, astrologia, tudo isso. Gosto de religião de quê? Da deusa. Que ele é como o Ica. O Ica? O Ica. O Ica. Isso mesmo. O Ica que ele gosta do pagodeiro, o Ica. O Ica. O Ica. Não, não. Escuta, parecida, é que eu nasci no dia 3 de julho, dia 83. Então, eu fiz as contas, acho que dá 4, né, isso? Calma, o cara tá fazendo aqui, o cara não é o computador também. É, dá um 4. Dá um 31 que dá um 4. Isso, exatamente. E você disse que o 4 é meio de azar, meio de amarração. Eu me preocupei um pouquinho. Não, peraí, peraí. Estar no ano 4 é uma coisa. Agora, ser um 4 é outra coisa. Então, você que deu o número 4. Bom, primeiro que você nasceu no dia 3 e você, o 3 traz pra você muita sorte na sua vida. O 4 é o que você precisa aprender a ser. Ou seja, você sendo um 4, você precisa aprender a ser organizada, você precisa aprender a planejar a sua vida dia por dia e você precisa prestar muita atenção nessa coisa de construir a vida. É muito importante que você aprenda a construir, a ter um emprego fixo, a ter uma pessoa ao seu lado que o relacionamento dure. E ver o empurrão, né? Ela vai lá e pra frente. Então, é, mas o 4, imagina se a gente, se as pessoas, se todas as pessoas 4 tivessem problemas de impedimentos, a gente teria um mundo que não seria construído. Porque quem constrói é o 4. O 4 sempre é que faz a base pra todas as coisas que existem. Isso é pra dar uma força pros 4. Pessoa de 4, ela zicou e depois ela deu uma força. A pessoa de 4, vem dar um empurrão. Ela não é fraca não. Deu 4. Já se mata já. A pessoa de 4, vai lá e ajuda. Vai lá e ajuda. Alô. 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 Quem é? São Paulo. Você acredita na energia dos números? Eu acredito. Você acredita? De certa forma, acredito. Eu só acredito. Eu só acredito. Eu só acredito. Eu só acredito em uma energia. Qual é, amigo? Pio. Energia de Red Bull. Ah, isso também é boa. É. Essa é boa demais. Essa é o seguinte. Sabe por que bola? Pois não. Porque isso aqui é uma bebida energética que ajuda a manter o pique. Por exemplo, Carioca. Foi na festa ontem. Não fui? Tá cansadão. Você não foi na festa? Não, acabei não indo. Ah, mas por que você tá todo cansado aí? Não, agora não tô mais. Porque eu acabei de tomar o Red Bull, tem dois minutos aqui. Exatamente. Por quê? Porque o Red Bull é uma bebida não alcoólica, desenvolvida por um momento de desgaste físico e mental. O Red Bull aumenta a resistência ao exercício. Por exemplo, vai malhar? Red Bull. Vai estudar? Red Bull. Ajuda a concentração. Energia pra mim é Red Bull. Boa pedida. Porque Red Bull, Silvio... Red Bull tiradas. Boa, Silvão. Boa, boa. Como é que é, Silvio? Vai de novo. Ai, vou de ele cachê. Vai. Red Bull tiradas. Red Bull é ótimo. Meu milhão da minha também agora. É o seguinte, experimenta um Red Bull antes de uma reunião, experimenta um Red Bull. É o seguinte, você vai ligar 0800-101-109 agora a sua pergunta aqui ao vivo no Pânico na programação da Jovem Pan. Alô. Alô. Quem tá falando? Otávio. Fala, Otávio. Ó, eu queria perguntar o seguinte, eu fiz as contas aí desse negócio do ano de aniversário, deu 8. Anos de aniversário? 8. Agora em 2004 vai ser o 9, entendeu? Ó, você somou 8. Você tá indo de um ciclo ou vou comer? Pega o 8. O embriagado, pega um pouquinho, bêbado. Tem um? Pega o 8. Ele somou anos de aniversário ali, bêbado. 8 é o número do infinito. É uma coisa louca. Não, porque tem 8. Então, vai. Oito é o seguinte. Vamos fora. 8. Você tira, você tira, pera, tá, vai lá. Vai lá, vai com o bebaço. Em novembro. Ô, bebaço. Pega o 8. Presta atenção, 8. Menos 3. Não. Que é o mês do... Não, é o mês da sorte. 5. 8 menos 3 é o quanto? Quanto? 5. 5. 5 menos 1. 4. Porra, é a zica. 4 é a morte. Exatamente. Então, você vai já ir pro saco. Tira a minha dúvida aí. Não, você tá meio embriagado. Não dá pra tirar dúvida de bebaço. Ó, liga pro número do escritório dela. Ô, bebaço. Quebra essa aí. Você espera até o fim do mês. Isso. Que coisa vem. Hoje, por exemplo, é dia 26. Hoje é dia 8. Uma parecida, por favor. Coitado, gente. Hoje é dia 26, que dá 8. É. Vai lá, bebaço. 8 menos 4. 8 menos 4, quanto dá? 12. Não. Mas além de tudo, é burro. Ô, jegue. É 8 menos 4. Ô, jegue. 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 Não faz assim. Não faz assim que o nome dele começa com O. Calma que deixa eu resolver. Jegue. Jegue. Você tá me ouvindo ou não? Não, não foi comer café. Ô, jegue. Eu quero ajudar ele. Você quer uma ajuda agora ou não? Dela. Então vai tomar um Red Bull e não enche o saco. Boa. Não faz isso, não. Tá no caso. Tá no caso. Tá no caso. Tá no caso. O que vocês fizeram com o Otávio? O Otávio já foi. Dá pra pro saco. É dia 4. Vai tomar um Red Bull e depois ele... É o cara que mais bebe água. Exatamente. Você não viu na rua o caminhão potável? Água ou potável? Ó, Jesus. Água ou potável? Ó, Jesus. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Não é verdade, Marigina. Você resolveu? Não é verdade, o Otávio. Quem tá falando? Quem tá falando? Eu quero falar no pânico. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Ih, lá vem ela. A consulta da Sabrina Sábia. Não é, eu vou perguntar. Marília Gabriela, vai. Aparecida. É, desde quando, assim, você descobriu esse seu dom pra ajudar as pessoas, assim? Você acha que isso é dom... Isso não é dom, isso é estúdio. Ela já ajudava antes, porque antes ela acordou, ela ajudava os gabos. Eu tô estudando. Os fães. Não, mas deve ser chato, assim, porque todo mundo fica enchendo o saco, né? Não é bom. É um break. Isso é uma escolha. É uma escolha que eu fiz, não é? E eu gosto. É como ele disse, eu já ajudava, né? É, porque a minha profissão era ser terapeuta de pessoas que tinham dificuldade pra falar. Fães. Então, eu já ajudava. Tudo. Lago. E aí, então, depois, com essa minha escolha da numerologia também, eu continuo trazendo pras pessoas coisas que eu considero importantes e as pessoas que me procuram também acham isso importante, que possam ajudá-las aí a trigar a vida. Muito bem. E você acha que qualquer pessoa tem jeito? Pra quê? Pra quê, meu? De jeito da vida. De jeito da vida é um jeito, mas não é um jeito de fazer pedreiro, né? Se você é apresentador de televisão, qualquer pessoa pode fazer um bom saber. Não, não é, mas... Não, não é, mas... Não, Emílio. Agora, a parecida... Eu tô falando de um jeito tem azar na vida. Mas eu não dou um jeito nas pessoas, né? Na vida? Não, não dou. Não, mas tem gente... Eu tava lendo ontem, uma revista até. É, Brinda, pô, vamos lá. Tem gente, tem muito azar. Tem azar, assim. Eu queria saber também isso. Mas é a morte que é a solução. Só coisa ruim. Além de maior, foi uma vez um mendigo, coitado. No mesmo dia ele matou o pé. Não fala assim do mendigo, não. Não fala assim do mendigo, que o mendigo... É um homem de sorte. É um homem de sorte. Então, ele é. Ele é um cara de sorte. Mas é um dia... Vamos aplaudir em pé. Em pé, em pé. Isso deve ter um número de puta vida, né? É? Os meus números foram pra ele também. Nossa senhora. Ele pegou todos os números nossos. Eles adeusam, é? Foi tudo pra ele. Eu sou um cara de sorte. Queria saber de onde vem isso. Bom... Depois. Foi lá. Foi lá. Olha, foi muito legal esse papo. Queria agradecer muito. Tem um monte de ligações aí. Todo mundo querendo saber. Porque todo mundo fica curioso e tal. Você pode dar o telefone mais uma vez lá? Claro. 011-4195-3922 e tem um site que é muito legal, que é o www.aparecida-liberato.com.br. Você atende por telefone? Não, jegue. 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 Liga lá e fala. Você marca uma consulta. É, marca uma consulta. Liga, 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 liga. Pra pedir estudo numerológico no telefone. Agora eu preciso do autógrafo de todo mundo pra levar pra minha filha, tá? Muito bem. Muito bem. Mandaremos. Obrigado, sucesso pra vocês. Obrigada, obrigada, hein? Valeu. Aí foi numerologia, aparecida, liberação aqui na programação da Joran Pan.